Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Vamos cantar quem tá cansado da licença do caminho, quem acredita ter as mãos e vai embora. Podemos levantar de pé aí, pra não cansar, bunda. Quem tá cansado da licença do caminho, quem acredita ter as mãos e vão embora. Pois quem tropeça no primeiro desatinho, tem pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar novos caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Primeiro ponto principal da nossa pauta, essa questão mais voltada aos acampamentos. Tendo em vista que nós temos mais de 100 mil famílias acampadas no Brasil e não tem nenhuma perspectiva de ser assentada e sair novas áreas pra fazer assentamento. E aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos mais de 2 mil famílias acampadas. Isto remete a dizer que, por questão da crise, aumenta o número de acampados. Porque 3 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos em torno de 100 famílias acampadas. Com essa conjuntura das crises que estão aí, principalmente econômica, é que tá dizendo que cada vez vai aumentar mais as famílias procurando o MST pra ir acampar. Eu acredito que um dos principais problemas hoje seria o desinteresse dos nossos governantes hoje em acelerar o processo e fazer a reforma agrária, tanto na aquisição de novas áreas, quanto na desapropriação de áreas, enfim, que tem parado no último período. Bom, nós estamos numa jornada nacional e por isso nós temos uma pauta que é construída a nível nacional, que é principalmente com relação a essa paralisação que houve no programa de reforma agrária. Todo esse desmonte do ATES, que a gente chama ATES, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, que nós temos esse programa bem firmado em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Assim também como esse trancamento do TCU, que nós estamos sofrendo, na verdade, uma perseguição, mesmo apresentando justificativa, que todos já apresentaram justificativa, isso vai para Brasília e tá lá e a gente não tem retorno. Então, na verdade, nós estamos aqui exigindo desbloqueio de todas as famílias que apresentaram justificativa aos indícios de irregularidade. As pessoas vêm fruto do desemprego, né? Da cidade, pessoas, trabalhadores que sabem trabalhar, já tem uma certa origem, uma boa parte da origem da agricultura, agora, com esse retrocesso, as pessoas acabam voltando para as suas origens. Então, a boa parte da cooperar que estão procurando os acampamentos nossos são fruto da crise, são pessoas da origem da agricultura. Quero dizer para a sociedade, para os trabalhadores, que estamos preparados para, sem dúvida nenhuma, receber os trabalhadores para acampar e conquistar os seus pedaços de terra, como eu fiz, né? Sou mais de 17 anos assentado, muito bem, contento no meu assentamento hoje. Muito obrigado.